A gente deu pra tirar o Andrei daqui O time tem que ficar mais pra frente Não, cê é doido, hein Tá com medo O cara falou melhor tirar o Andrei e o Kennedy lá, cara Qual o Kennedy? O Kennedy lá do... Tirar o Andrei? O Andrei e o Kennedy Os caras são melhores depois de ganhar o sub-17, pô Os caras que pediram, pô, todo mundo O time dos seis tá jogando pra caramba Não sei, pai, mas... Mas tá passando sufoco, tá? É, nós tá passando sufoco Os caras também tá parecendo... Os caras aqui é da idade, tá, né? 2009, 2010, pô Não sei lá, mas tem gente ali, sei lá Cê é da que jogou junto comigo, sub-15 O time copa ali, tem 40 homens ali Tá com medo de uma pessoa, véi Não, mano Uma pessoa só Ih, não, os caras que tem 40 homens Tá com medo de uma pessoa só, véi Porque ele é 08, aí tipo assim, rapaziada Tinha um 08 lá, um 08 aqui Aí eles falam Vou tirar o 08 daqui, vocês tiram o 08, vocês também O cara é 08, tá até com a camisa 8 aqui, ó 08 Ele vai entrar... Ele vai entrar no jogo Olha só o 08, hein Vou jogar, véi Só jogar um outro também Vou dar oportunidade de um minuto tardíssimo, mano Não, mas ele veio por 15 mesmo aqui Ele jogou pra... Porque tinha... Os caras colocaram grande lá Comi aí que eu vou vim correndo pro lado dele Vou dar logo uma morta Chavada, né? Vai meter o pé agora, hein? Não, eu vou ficar aqui pro jogo do 15 Como, filha? Olha aqui o bolso Jogo de... Você pegou a chuteira? É... Pô, cadê a bolsa, mano? Finalizando aí o vídeo do... Subi 12, mano Cadê os moleques? Vem cá Cadê o time? Ô, Luquinha Vem, vem cá Mano, quero dar parabéns pros moleques, entendeu? Jogaram muito Representaram a essência do Palácio E é isso, mano Quando eu for jogar amistoso de novo Vou chamar vocês Gostei muito Da atuação de todos, mano Pô, vocês respeitaram Fizeram tudo o que tinham que fazer, entendeu? E é isso, mano Quero contar com vocês pros próximos amistosos aí Tamo junto, tamo junto E, mano Valeu mesmo ter jogado pelo Palácio hoje Isso é Palácio, mano Essa é a raiz do Palácio, entendeu? E fica aí, mano Já o recado pro Subi 13 Pro Subi 15 É isso que vocês viram, mano É isso que vocês viram o Mianói fazer aqui, mano O Palácio é isso É futebol arte É raça É jogar Disputar por todas as bolas até o final Igual vocês viram, mano Os menores ganhando De 5 a 0 Eles não pararam, filho Continuaram atacando até o final Entendeu? Então vou montar aqui agora o time do Subi 15, mano A gente vai fazer outro amistoso aqui Marcar um outro jogo com os caras Agora vai ser a vez do Subi 15 Entrar em ação no jogo, mano O Andrei não vai poder jogar na linha mesmo Não, vai ter que no gol Não, o gol O cara já Todo mundo Eita, no Kines é a mesma coisa que eu, Ita Ele estudou Ele é mais velho que eu, Ita Tá, é bom Andrei Já falei pro cara O Kines é mais velho que eu, Ita O que é o Kines é 10, o Kines é 10, o Kines é 10 O Kines é 10, o Kines é 10 Seu Kines é 10 O que é o Kines é 100 Eu tô esperando aí, os cara tá descalcido Os cara tá descalço, mano Ó lá, ó, o tio tá descalço Então, mano, mais o time que vai começar aqui O Samuel só joga subquinides também, Samuel? Eu não, eu não gol, cara É, o vó tá aí no gol Oi, tu o Samuel vai jogar subquinides também? Dá uma camisa aí Não, chama o Cialon Não, chama o Cialon, velho Oi, oi, tu dá uma camisa 11 pro Kovalski, meu filho Não, e dá a camisa 11 pra mim que fica mais bonito, calma Dá qualquer camisa aí O Samuel vai jogar dois jogos? Não, mas no primeiro você... Você jogou um não, pô. Eu sei que ele vai jogar o 15, mas ele jogou um, mano. Porque tem pouca gente. Ele é 2009 mesmo, que é 42? 44? É o Lula. 44, lá é 78. Ele é mais velho que eu, pô. O que é, Leite? O quinhent, o quinhent. O quinhent é 16, pô. O quinhent é 16, pô. Ele estudou junto comigo, sei lá. É 2008? Ele é 2008, sei lá. Ele é 2008, sei lá. Sei lá, faz assim, eu vou jogar ele. Hein? É, o cara vai fazer difícil. É, porque só tem um só, sei lá. Só tem um só, só ele. É, porque também é jogo de ferro. Só pode ser um só, só ele só. Só um só, porque só tem ele. Ah, tu deixa aí, oi. Não, você já joga. Vamos montar o time agora. Deixa aí. A zaga é essa. Andrei lá na zaga. Andrei lá na zaga. No meio de campo aqui, o camisa é 5. Vai lá, rapaziada. Segue lá. Aí, Guinho. Olha a volta aí, aí. 3-2 no meio de campo. E na frente? E na frente, pernilongo. Não, não, não. Não, não. Pernilongo, covazzo. Que é isso, Ita? Não, não, não. Não, não. Não, então você já te contou, certo? Vai, pode ir, tá? Pô, aí não, ué. Eu faço... Vai, eu vou lavar o covazzo no primeiro tempo, Ita. Oito, covazzo no primeiro tempo. Não, deixa no segundo. No segundo, não. Se o cara, se eu ver que já tá mal, já vou trocar já, mano. Vem pro cante, vem pro cante. Vem pro cante. Vem pro cante. Deixa eu pegar mais de novo. Tem capitão. Não, não, não. Se eu colocar o Sennazaga, você vai ter que entrar. Não, em qualquer lugar tá bom. Andrei, 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 Andrei. Oh, Andrei. Tira lá, tira lá. Oi, Luiz, Luiz. Deixa eu entregar lá. Oh, Andrei vai bater muito, rapaz. Oh, vem pro cante. Joga muito ele. Quem? Ele é bom, né? Ele jogou lá com nós lá em Ubar, fi. Calma aí. Você pode ver ele. Tem que é um. Ele tá em todas, todas. Os cinco linguistas. Ele joga pra caralho, papo reto. Você vai ver. Olhos diferenciados, vai papo reto. Os cinco, mano. O Pedro joga muito. O Pedro joga muito. Você vai ver que é muito. O camisa assim? O cara é muito. O papo reto mesmo. O camisa vai jogar, mano. Começou, troca. Nossa. Pernilongo estular hoje. Quem sabe da raiz do palácio, mano? Sabe que o Pernilongo já tá aí há muito tempo, já. Pegou no jogo, no torneio de Clube La Pordina lá. O cara pisava no campo com o Hot Dog, Bitello. O jogo acabava. Agora ele não pode reclamar, mano. A oportunidade que ele queria tá aí, fi. Ele quer a oportunidade, a oportunidade tá aí. Agora só pode mostrar o futebol. Ô Miguel, pra tocar a bola. Ahn. É pra tocar a bola, Miguel. É pra tocar a bola, Miguel. Cuidado, Miguel. Aqui, agora. Agora eu tô prendendo. Oi, então vem te falar agora. Eu tô conseguindo jogar bem mesmo. Então, eu falei. Caramba, é monstro mesmo. Tem camisa cinco lá, mano. Ô, Lai, sem brincar, Lai. Firmar aí, ó. Tem que arrumar uma camisa pra você não tem negócio. Ô, sai do campo aí, rapaziada. Reda pra trás, Michel. Falei, Rafael. Falei, Falei. 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 Ele jogou muito lá em um bala. Que esse? Em todas as boas está aqui. O melhor. O quê? Quem? Não, meio de campo, mano. O treinador mandou. Você tem que fazer, fi. Que verdade. Joga aí, eu passei em travante. Meu primeiro é do meu. Meu Andrei. Meu primeiro é do meu. Meu primeiro é do meu. É do meu. Você conhece? Isso que eu falo, mano. Quando o cara quer jogar, ele joga. O Andrei, o que que eu falei pra ele? Ele não vai jogar. O cara foi na casa dele. Pegou a chuteira. O cara insistiu. Pediu. Eu não deixei. O cara foi e pediu o treinador do outro time. E conseguiu. E tá lá e dentro de campo com o hot dog gigante dele. É, mano. O cara tem que querer. O cara tem que querer, mano. É isso que eu falo com vocês, mano. Tem que querer jogar, fi. Quem que é a sua opinião? Camisa nova. Ô, tem uma camisa assim. Ah, não. Tá com o Birajara, meu irmão. Quem que é Birajara? Mano, quando o Luiz Cláudio sai, não tem como você colocar a camisa gay, não? Claro que tem, fi. 9 ainda. Eu gosto. Oi? 9. 10. Ah, não é ver o bota. Vai, pô. Vai ter, lá mais, o que é o Zé. Vai. Com o time do Zé Long, cara. É, é. Não, falei errado. Zé Long? É, você falou Zé Long. Aí Zé Long. Não, mas eu nem chamei que eu sabia que ele ia jogar para os caras, o irmão dele falou comigo. Mano, o time também não deu para conversar muito com os caras, mano. Andrei, calma, Andrei. Ué, quase, mano. Quase, filho. Chuta! Esse moleque é bom mesmo, esses cinco aí. Solta, Miguel. Eu vou botar você no jogo, Neto. Creme novo. É igual eu falei com Henrico na Copazinha. Se você me botar no jogo, eu vou botar a minha vida. O meu que já faz, já puxa um físico e já é difícil. Quem? Não, mano, fecha aí, não tem quem vai marcar se for para a ponta, cara. Aí não vai passar assim, não. O cara está doidão, mané. Por que você não está gravando com aqui? Acabou a memória do iPhone 14, rapaz. Infelizmente, eu tenho que gravar com isso aqui, filho. Seu nome, você tem eles. É, homem. Não tem nem a ruim. Nem a ruim, não, pô. Eu queria que tu vá para. Você viu? Dois dias. O moleque é muito bom, mané. O moleque é muito bom, mano. O Andrei está se tornando novo com carrapeta, mano, filho. Doidira, tá? Doidira, mas... Só bola, filho. Até o físico, até tudo, filho. Mas ele é mais... Ele é o carratanos, mano, filho. Como é que doideira, filho? É bom, irmão, 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 irmão. Pega para o gol, Andrei. O chapadinho vai ser a porrada do Roberto Carlos, filho. O chapadinho vai ser a porrada do Roberto Carlos, filho. O cara nem quis arriscar na barreira. Essa daí, meu filho. Ó. Estou falando com você, meu filho. Isolar o menor é bem demais, filho. Se pega na boca do exame, meu filho. Lola, irmão. Vamos, vamos, vamos. Passa, Luiz Cláudio. Passa, Luiz. Tinha que ter ganho assim, esse jogo aqui, mané. Vitor, vai, vai, Samuel. Vai, Samuel. Meio de campo, Samuel. Meio de campo aqui, ó. Na frente do Laio. Por que que o Miguel saiu? Bateu só de 27 e tinha um risco de jogar lá. Ó o Samuel do seu lado lá. Do seu lado aí, ó. Perdi não. Perdi não, cara. Pô, volta aí. Ficou brabo pro uniforme de goleiro, filho. Oi. Doideira aí, irmão. É, mano. Esse aqui é jogo que separa os homens dos meninos, meu filho. O Pedro já tá morrendo. Que isso, Pelizongo. Boa, Isa. Passa, Samuel. Bolão? Aí, mano. Pô, é diferente o cara que sabe, mané. Calma, Laio. Que, mano? Que? Que, mano. Oi? Que, mano? Nossa, golaço, Andrei. Golaço, moleque. Valeu, valeu, valeu. Esse Ronaldinho Gaúcho, filho. O cara joga muito, mano. Oi, oi. Como sabe, é daí, ó. É tu, filho. É, você te encerra, filho. Catando, filho. Você te vê o Enzo e o João no meio lá. O Meio tava muito bom, mano. O Enzo e quem? O João, filho. Você tá ligado que o João aqui é, né? Oi, tá com medo, velho. Oi, eu tenho que torcer pra ele jogar o jogo sapo, filho. Oh, mas o Andrei, mano. Se ele fosse 2009. Se fosse 2009, o Andrei tava... Ah, nossa. Põe no chão, põe no chão. Quem, quem é? Na linha aqui, você pode. Que engraçado, é que eu não conheci esse menor aí. O tempo, eu tô rindo. Eu também tô rindo. Será que ele veio de fora, não? Eu conheci ele de perto. Boa, Lai. Calma, olha o jogo agora. Tira daí. Dá o passe. Desci que você vai fazer. Calcanharzinho com o Enzo ali, ó. Tira daí, Lai. O que é? E agora, Lai? Caralho! Caralho, Andrei. Joga doido. É? O doideiro, filho. Ele é muito jadeiro. O que é que ele tá na cara dos caras? Esse cara tem que fazer um teste, mano. Um Android, filho. Ai, o Lai, uai. Vai ser no grato, velho. Boa, volta aí. Vem, tá? Você viu? Eu me ouvi ele contrair um deles no boleto de manhã. Matheus! Matheus! Eu vou voltar aí. Vamos, Luiz Crago. Para não. Deixa, deixa, deixa o Michel. Põe a mão não, cara. Bolão lá, é bolão. Vamos, Pernilongo. Vamos, Pernilongo. Boa, moleque. Vamos pra área. Continua, continua, Luiz Crago. Tá bom. Vamos, Samuel. Olha o jogo. Olha o Pernilongo, Samuel. Pernilongo, Samuel. Quero ver o Pernilongo deixando o dedo hoje, filho. O Pernilongo joga pra cá. Oi, 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 oi. Pira, pera aí. Pera aí, pede aí, rapaz. Boa, Lai. Olha o jogo, olha o jogo. Excelente, Lai. Aumente o campo, Andrei. Quima, Andrei. Vamos, Davi. Vamos na bola. Tinha o PP. Olha lá. Vamos, pega, pega. Isso que joga com o Zão Bipéu. Joga o quê? Joga com o Zão Bipéu. Saiu, saiu. Saiu não, saiu agora. Saiu, saiu agora. Saiu. Ai, meu. Vai, vai, já. E bom, lá, tu. Aí, eu ganho espremer o campo. Bom, Andrei. Fecha a lula, fecha a lula. Tu subiu. Olha o PP nas costas aí, eu. Olha o PP nas costas. Olha lá, é o PP. Olha, eu queria ser o quê? Tem o quê? Quinze anos, quatorze, né? É, olha. Esse é 25 também, será? O quê? Tempo. Não, deve ser mais, velho. Olha o Andrei. Olha o Andrei. O cara é um livre, mano. Olha o doideira, mano. O cara tá chegando, mano. Rapaz. Eu vou colocar o senhor no lugar do Luiz Cláudio. Quer esperar mais um pouquinho, não é? Não, eu vou esperar um pouquinho. Olha o escravo. Mano, a boca. Eu vou fazer igual o Fih no 11. Do subi 12, abri dois pontas. O Lyle na uma ponta, o Pernilongo na outra. Não, Pernilongo na ponta, o Samuel na outra. Olha o foto que o Andrei tá subindo também. É, o Andrei tá subindo muito, mano. É, o Andrei tá subindo muito, mano. Olha o que eu tô falando. Esse jogo aí, ó. Olha lá, o Parrudo e o... Os caras tem... Para o Valtai tá pegando pra caralho, Pernilongo. Eles é barro do mundo. Eles tem que... O Luiz Cláudio ali, ele é a rapa. É, né, pô. Olha, não. O que você passou ali, ó. Acertou aí. Colato? Ai! Tá bom, tá bom. Foi no chão, Andrei. É, o Andrei. É, o Andrei. O Andrei. É, 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 o Andrei. O Andrei é um pouquinho de coelho, Pernilongo. É um pouquinho de coelho, Pernilongo. É, oi, oi. Todo... Se você olhar pra um lado, ele tava na bola, com doiguira. Olha lá. Oi, tem muito bem. Oi, tem muito bem. Ele tá com o dengue. Oi, faz a cabeça. Ele tá com o dengue. Oi, oi, oi. Faz, Andrei. Ai. Vampirinho longo. Faz a cabeça daí pra mim também. Esse dedinho, ó. Já? Não faz isso. Não, porque agora minhas condições acabou um bocadinho, hein, mãe? Eu não tive filho. Eu também quero ouvir. É, na época eu usei camisa pra geral aí, filho. Ah, mas os caras fez errado, Pernilongo. Mas os caras não me deu inteira, não, viado. Olha o Enzo, volta aí. Enzo, volta aí. Rapidinho, volta aí. Rasteira aí, cara. É, tá bom. Calma, calma, calma. Calma, calma. Continua, continua. Nossa. Calma, calma. 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 Se você tiver na ponta, busca a tabela. Olha que eu cheguei a arrumar chuteiro. Ô Luiz Claudio, você é no meio de campo agora. Aperta, Kovaldo. Aperta. Aperta a perna longa. Deixa sair assim não. Para fora do campo aí. Tira lá e tira daí. Tem que tirar a bola. Olha o jogo Andrei. Olha Luiz Claudio, rápido Luiz Claudio. Vamos ligar no jogo. Vai Luiz Claudio. Vai Luiz Claudio. Boa Luiz Claudio. Vampiri Longo. Vamos. Vamos. Vamos, meu amigo. Oi, Tilo, eu jogo... Mas olha só, eu sei que você botou para jogar na mesa, mas eu jogo mais e travou, Tito. Vamos lá. Se eu jogo do que o treinador, eu acho que eu vou pôr. Vamos, meu amigo. Vamos, meu amigo. Vamos, meu amigo. Boa! Olha para a área Luiz Claudio! Capricha no passe, cara! Eu podia chutar ali! O PH é chutar! O PH é chutar mesmo! Caralho, mano! Pode correr tanto que eu quero agora! Nossa filha! Arrumei! André, a volta é agora! André, está dos dois lados, cara! Ai! Vai voltar aí, fi! Tá catando muito! Tá catando muito! Toca! Vem, ô Birajara! Vem cá, vem cá, vem cá! Ô Luiz Claudio! Vem um pouquinho Luiz Claudio! Vai, vai! Você vai me botar no jogo de novo? Depois é o próximo aperno longo! Depois você volta! Depois ele senta no lugar do primeiro! Mano, meio de campo! Você entrou no lugar dele aqui, ó! Meio de campo aqui! Atrás desse lado aqui! É raça, o Birajara! É raça, mano! Ele está ligado no jogo! Aí! É seu! É seu! Isso! É raça! Mais um! Continua! Continua! Para não! Caralho, cara! Você joga que posição mesmo, Gabi? Com campo? Pode ser na... O cara nem sabe posição que... Vai ter lateral! Vai ter lateral! Lateral que você joga? É, ué! Então, se você quiser me botar na ponta aí... Não! Você vai entrar depois num lugar do line! Na zaga! É! É na minha vida! É! 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 O time está perdendo... Perdendo não é? Perdendo não é? Perdendo não é? Não! Estou falando assim... Nós estamos perdendo um pouco no ataque, mano! Está faltando um jogador... Eu estou falando, mano! Mas você não é jogador rápido, mano! Estou falando assim... Jogador para pegar a bola e ir para dentro, né, mano? Tipo... Olha lá, olha lá! Cadê o line? O Juninho, né, mano? Só que nós perdeu ele! Boa, Enzo! Boa, Enzo! Boa, Enzo! Boa, Enzo! O Cobal está marcando para a cara, hein? Boa! 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 Boa, Enzo! Cancle ladrão. Boa! Eu acho que vou colocar o Andrin no ataque, mano! Não! Ah não! E aí a zaga? Não, a zaga! Você atacou o exception para a zaga, né? Mas ele é rápido! Você fica na zaga, mano? scanned fundo. Cancle ladrão! A... Han sada o pó, enzo o Enzo, vidro! O único de qualidade do medicão que tem é ele! o netcampo vai perder, mano coloca o netcampo coloca o netcampo coloca o netcampo bota ele aqui, ó pra aguentar a poada tem que dedaço? foi, mano, pegou nas duas, mano Thay, não adianta não, Thay vale igual de goleiro, pô vale igual de goleiro, vale igual de goleiro vale igual de goleiro vale igual de goleiro domina ela, domina ela olha, Andri, ah, ué 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 o que é isso? parou aqui, foi falta, né? vamos Andri pegar, manda Andri pegar pega Andri, pega Andri pega Andri não, acho que foi o velho pro meio, pô pô, olha assim, Andri Andri, pega Andri pega Andri coloca, coloca aí no meio, mas vim pra trás vim pra trás ta bola no gol, hein ta bola pega, hein ta bola pega, hein ta bola pega no gol, hein não, mano, fica aí no gol Andri no gol Andri goleiro, 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 goleiro goleiro, goleiro ta bom, ta bom vai pra cada um, vai cada um vai cada um, vai cada um oi oi vai bater, vai para a área covalte vai dentro da área covalte vai dentro da área covalte Até agora, Arthur! O que eu falei? O que eu falei? O André não pode subir, não, mano! O André não pode subir, não, mano! Vamos lá, Madre! Boa bola, Arthur! Carilho! Ai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai! Olha lá, El! Olha, o Pedro tá da puta! O Pedro tomou uma canetaça! Do Virajara, aí eu pegará um! Olha! O Jota por aí! Vamos, André! Vai, vai! O campo aqui é pequeno, mano! Tá vendo? O que nós temos que fazer com os jogadores? A gente vai ter um jogador na verdade, mas ela tá feliz, velho! Tem que ter... Ei, bota na frente! Ele é pronto! Não, não, não! Ou no meio do campo, pelo menos, mais pra frente! É dois zagueiros, tinha que ter dois zagueiros Que aí botava o androide pra frente E botava um bom Já tem um centroavante, o centroavante onde está aí? Centroavante os caras não ficam aqui Lá embaixo não O Arthur sobrou O Arthur sobrou Caramba, o Thay pegou ainda Não, mano, não, cara, calma Pô Andrei, você está subindo muito, Andrei Ajuda lá, cara Olha o jogo, olha o meio, cara Toca a bola Tá bom, tá bom, Bira, tá bom Tá bom, tá bom Boa, boa, tá bom Boa, boa, tá bom Agora eu só entro no segundo tempo É, vai pro segundo tempo você volta É, bate no meu nariz, tá foda Nós temos que achar um gol, cara Vamos finalizar lá, nós temos que achar um gol, cara Mas aí vai ficar tudo na zague? Onde é mais um? Onde fica na zague? Dois Pô, Valski e Miguel Joga na área minha, Andrei Isso Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Andrei, Andrei Andrei, acerta o gol, Andrei Porrada, Andrei Porrada, Andrei Seca, cara Agora, Andrei, agora Tá bom, tá bom Boa, Valski Mais um, Valski Boa, Valski Tira pra frente Abre lá Dentro, dentro Vai embora, mano Você tá na ponta Ei, tudo novo Ei, lá, ei, lá Você não ouvi Você é doido Vai ser Brindar a bola Que jogo doido Eu tô com o salão, vai A minha cara do meu Já que vai pegar o fogo, velho Eu tô com o fogo Eu tô com o fogo Você prendeu a bola Você segurou a bola no filme É, mano É, mano Você pode roubar, mano Andrei, olha pra mim Faz aqui, olha No vida, hein Eu faço do cachorro Do cachorro, hein Olha o cachorro Chapa, dá uma seca, Andrei Isso Olha aqui, menor Lá também, desgraçado A cabeça deimou um corpo, mano Doideira Leva, Andrei Solta o dedão pro gol, Lai Agora é gol Amarelinho Rola pro Andrei Rola pro Andrei Rola pro Andrei Deixa ele bater, mano Isso tá forte, cara Ninguém sabe de nada, não, mano Não, deixa ele bater Deixa ele pegar, mano Andrei Só acertar o gol, mano Solta a folha seca, filho Aquela do carrapeta, filho Rola e rolou errado Caralho, como é que ele pegou essa bola, mané Você tá atrás, filho Oi? É, eu botei na zaga Depois eu vou pôr o Arthur na zaga Agora é gol Boa agora, hein Lance de gol Pega pro gol Não sobrou, mano Ih, só bola, gente Deu até o barulho da trava Ô, Johnny, o que você acha que tá errado desse meu auxiliar, mano? Pode falar aí, Tony O que você acha? Qual mudança tinha que fazer? Passou visão, mano Ô, aqui Subi 11 aqui Eu doido pra jogar Tô em pé aqui O cara auxiliar vem pro campo Querer jogar, ué Tá começando a chumir Ô, eu tô lá com o Johnny nesse negócio Com o Johnny pra resolver Porque o cara é Ronald Saúl, filho Nossa, deixa ele lá Rola pra ele, Lyle Rola pra ele, Lyle Olha, cara Ué, me deu Ué, tá achando pra barriga Mas vai pra ele, cara Mas é muito grande Mas não, meu radinho tá aqui Não trouxe a sacola, não, né Não Não tem uma sacola, né Mas já perdi Na hora que você achar um espaço Você queima, mano, filho Pegou, não Ô, que pouco Segundo tempo você volta pra ele O gado no spout Ô, o passe O que que os caras tá errando, cara? Olha lá Vão, Miguel Olha isso Os caras tá dormindo, manê Vamos, André Agora leva dentro do gol, André Na hora que você clarear Você queima Solta o fogo Ah Ele ri aqui, né, André Tá bom, tá bom Vai na área, André Tem gol do Android hoje, hein Hoje o gol dele vai sair ainda, filho Capricha, Luiz Cláudio Ganha aí, cara Vamos, Luiz Cláudio Tá faltando raça, cara Tá faltando raça, cara Porra, mano Olha os caras Vão da raça Leve e bate, André Eu sim, André Vamos, André Continua Ô, Lai Sem querer dar caneta, cara Nós tá perdendo, mano Aí, ganha Agora André Ô, André Cansou, cara Capricha, Lai Vamos, Luiz Cláudio Vamos, vamos Opa Vantagem Gol Gol Vantagem Gol Porra, vamos Valeu É o gol que não tá precisando, caralho Vamos, porra Vamos, vamos Tem gol do Android hoje, hein Hoje o gol dele vai sair ainda É o que eu tô falando, André Ele que tá chamando o jogo Ô, Lai Vamos, vamos dar raça, mano Não pode perder essas bolas aí, não, cara Caralho, olha quem bateu na minha mão Meu braço quase saiu do lugar, meu filho Boa, Miguel Vamos, Miguel André, pega pro gol, André Vamos, vamos Vamos, vamos Ó, falta pra eles Oi Não, mas ele tinha puxado o pé O Miguel O André bateu na minha mão Que a minha mão vem cá embaixo Nossa Ele passa, tá Tá bom, tá bom, tá bom Vem, ô time, vamo, time Ô, valeu Mano, fizemos o gol que nós tá precisando Agora é manter e tentar empatar o jogo no segundo tempo Valeu, Miguel Bem demais, mano Bate na minha mão também Vamos, vamos, vamos Vai entrar o pernilongo agora Não vai virar esse jogo Não vai virar esse jogo Tá faltando só uma raça, mano Ó lá, ali também, mano Você também tá tentando da caneta, cara Tá, ó, levanta Mano, levanta, cabelo, trabalha a bola E é, mano O negócio é chutar, mano Igual ele aqui, chutou duas vezes E é, mano De fora da área De qualquer lugar Eu tô dando encontro com o Lyle no mês O Lyle no mês Ele tem que virar essa morra É, mano Será que ele tá fazendo? Em vez de pegar e decidir o passinho Não tá Por tentar fazer alguma coisa Ele não tá fazendo Ele tá voltando a bola pra trás Pra ver se acha alguém Pô, alguém lançando em mim, mano Ele que tem que fazer isso, mano Vou tá com o pernilongo Pegar o lugar do Calvão Porque eu tô entrosando com o Lyle, mano Quando ele tá dando passinho Não, mas ele vai ir só depois, mano O pernilongo vai voltar Toma a corrente pra frente O cara vai meter gol, mano Confia, mano Confia A culpa foi minha, não, mano Desculpa aí, mano Culpa de quê? É, o cara jogando contra, mano É, o cara jogando contra, mano O pernilongo vai entrar um cardinho no seu lugar Desculpa, mano Mano, depois você volta Mas tá faltando raça no Scott Não dá raça, mano Mas eu vou trocar o seu depois Só o posto no meio de campo Depois Você vai me colocar no meio Cruze Sai, sai 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 2x1 pros caras, mano Gol do PP Quantos gols do PP tem? Mas aí, como vai ser, então? Vai ser o seu pernilongo na frente Mas você não acha melhor você jogar no meio de campo, não, Lyle? Eu não gosto, mano Tipo assim, não entroge mais Mas eu vou pôr o seu mais pro lado esquerdo Ou seu pra esquerdo O seu pernilongo na direita No meio de campo O Enzo Quem que é o outro que tá? E o Andrei E o... Calma aí, seu Deus Eu vou falar pra você, mano O Kovács tá tão... Não tá tirando muito bem, não Chega aí É, mano Chega aí, chega aí Mano, eu acho que eu vou trocar o... Vou pôr ele na zaga e o... Miguel no meio de campo, mano Porque só o Kovács aqui na zaga, mano Não sei se vai manter, não, mano O Kovács, ele não tá pegando confiança em nós É, mano, isso que eu tô falando Vai perder muito no meio se ele for pra zaga E é o único meio que nós temos que distribuir Eu sou capitão assim, como se fala Pode falar, não pode chamar isso Mas o Lyle tá jogando demais Vamos jogar, vamos tentar chutar só a bola lá pra frente Pra tirar o outro sujo de a gente dele Pra tirar o Andrei daqui Não, você é doido, hein Os caras aí... Tá com medo? Não, vambora, velho Pode colocar ele pro banco Ele vai colocar pro Amandre Mano, pernilão, que você vai entrar na ponta direita lá Mano, igual os caras tá falando aqui Tipo assim, eu tô falando de fora Se ele tá no jogo, você sabe melhor que eu Do que tá acontecendo Pega a bola, mano Tenta finalizar Entendeu? Hoje o seu gol vai sair, pernilão Que, mano, entra no jogo ligado, cara Entra com raça, mano Entra com fé Isso, com raça, com fé O seu gol sai hoje, mano Hoje o seu gol sai Olha o tamanho da chupuleta desse pé aqui Aqui, os caras falando melhor tirar o Andrei e o Kennedy lá, cara Qual o Kennedy? Kennedy lá do... Tirar o Andrei? E o Andrei e o Kennedy Os caras são melhores depois de ganhar o sub-17, cara É os caras que pediram, pô, todo mundo Ô, Cialão, o time do Cês tá jogando pra caramba Eu sei, pai Mas... Eu não tô passando supo Eu não tô passando supo Os caras também tão partindo Os caras aqui é da idade, né? É 2009, 2010, entendeu? Ô, Cialão, mas tem gente ali, Cialão Cialão, que jogou junto comigo, sub-15 Mas isso pra lá, todo mundo é 2009, 2010 Aí tá pedindo pra sair o Cê e o Quê Ele não quer também Não, Cialão, você vê que nós tá passando supo Não, pai, eu não tô falando questão de jogo, não Tô falando é eles que tão falando, pô É todo mundo Não é só, não é só, não é só o Caralho, o time copo, tem 40 homens ali Tá com medo de uma pessoa, velho Não, mãe Uma pessoa só Mas o combinado é combinado, 2009, 2010 Eu deixei, mas foi de... 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 de cortezinha, né, com o Ica aí Então vem, Andrei, faz ideia, mano Vambora Infelizmente, mano, tiraram o Andrei do jogo E, Alão, os caras que tem 40 homens, tá com medo de uma pessoa só, velho Não, pior que você tá fazendo muita diferença, né, mano Muita diferença é um pautão de cara que tem que perder os caras... Não, mano, eu tô falando assim Nossa, o time vai perder muito sem você, mano Não, amor de Deus Não quer deixar já, Andrei Não quer deixar, não Não quer deixar, não O time tá muito abaixo, mas mesmo assim, né, mano Não é eu não, pô Não é eu não Cadê o Samuel? Cadê o Samuel? Não, não, viado, esses caras choram, mano Não, não, senhor Andrei não tem mais não Acho que ele foi embora Não, não, o time tá... O time tá... Mas tipo assim, vai tirar o Andrei O time vai desquilibrar, mano, olha só Olha só, vai ficar o Kovaldsky e o Miguel Ô, Gabigol Sabe quem tá pedindo pra tirar o Andrei? Sabe quem tá pedindo pra tirar o Andrei? Vai, vai, assim, mano Vai, assim Sabe quem tá pedindo pra tirar o Andrei? Mano, é pra você... Pega a bola, vai pra cima e chuta, mano Corta pra esquerda e chuta Você é mais novo? É a vida que você tá com o Kovaldsky Tem que você trocar com ele, não, Kovalds? Mas vou trocar com o Kota Montenho que sai? Não, pô, só troca E presta ele aí o Pirajara, sabe isso? Sabe o que não quer deixar o André jogar? Sabe o que não quer deixar o André jogar? Eu fiquei só... O Parrudo e o Pedro... E o Pedro Cacheado, a gente tá falando lá pro Celão Pai, não deixa o André jogar, porque o André é velho Falou com quem? Com o Celão? Com o Celão Com o Celão Ai, não Então Ô, vai, presta ele aí o Pirajara, Camila Eu posso jogar no meio? Onde ele tá peidando pro André? Então, você vai no meio do lado de... Ó, vai ser você e o Pernilongo lá Você vai no lugar do André Mano, pega a bola Você pegou no meio pra frente? Corta e bate É o que o André tava fazendo Fala com ele aí, André Fala com ele aí, mano É todo lugar onde que a bola tá Tem que estar, velho Tem que ter que correr Mas é mais do lado direito mesmo Ô, e corta e bate, Samuel Corta e bate E raça, mano E raça, fi E raça, Samuel Eu tô com o Celão Sacanagem, tiraram nosso melhor jogador, família É, você tá rindo Você ia ficar sem perna Você tá rindo Agora que eu saí, né Os caras tá fechando pro André, mano Ô, Celão, é seis ou sete na linha? É seis, né, na linha? Sete Calma aí, então Fala que o nosso time tá faltando Nós tá jogando com a menos Caralho, nós começamos Não, nós jogamos com seis Foi seis, fi Foi seis Ô, justo, era isso Jogar com a menos agora Vai então, Luiz Cláudio Você tá na ponta Vai na ponta Ô, vem no meio de campo ajudando a marcar No meio pra trás Pelo amor de Deus O cara jogando pra caralho Ela tem que esperar, mano Ô, Luiz Cláudio Pra trás, Luiz Cláudio Aqui, ó É você, ô, Enzo É você, Luiz Cláudio Ô Samuel Você na frente dos dois aqui, ó Caiu dos dois lados Clareou, chuta Clareou, chuta Oi Os caras ficaram com medo Os caras ficaram com medo, André Vambora, leva Leva, penilongo Ó, ladrão Moça, completa Vamos lá Pra frente, Lai Pra frente, Lai Leva Ô, vamos lá Vamos lá Vamos, vamos 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 Ciala, chega aí Não, não Sem androide não é um time, não, é Oi? Não tem ninguém Não tem Juninho Não tem ninguém Como é que vai ter androide Agora sem androide, como é que joga, filho? Justamente já tá pirando, tá Não, tá, ué Você pegou, Alec, gol? Segundo, eu gosto Tudo foi meu Boa, Calvoca Vamos, Lai Vamos, Luiz Carlos No chão Boa, Samuel Boa, penilongo Vamos, continua Vambora, gente Não deu, não deu Vambora Vamos, Samuel Bota o pé, Samuel Penilongo, Lai Agora, penilongo Agora, Samuel Caralho, que doido É isso É isso Joga na área, penilongo Joga pra área, penilongo Na área, penilongo Pra área, penilongo O gol, Ian Nossa senhora Capricha, Samuel Olímpico, mulher O time tá bem, mano O time tá chegando É só nós achar um espaço Pra dar um chute ali É gol, filho O Lai tá errando muito ali na frente, cara Não, eu sei Esqueci de você, não Você era um gado no escola Depois, 10 minutos Porque ela vai jogar Joga na tela a mais É sacanagem, pô Os caras Parece que os caras Já fizeram a maconha pra mim Agora Caiu dentro do córreco É bom, filho O outro jogo Cadê o meu nosso O fim da conta Os caras estavam bem jogando com eles Olha lá, o de lado mesmo Olha lá Já reflete pra eu saber Ô, foi teu sub-17? Ô, foi teu sub-17? Olha lá, os caras lá Mas o celular não vai aguentar não, Andrei Dois não, mano Que eu foda Oi Luiz Cláudio, Luiz Cláudio, com o vó Domina por você Olha o jogo Olha lá, olha lá Olha o meio ex aí Rápido, Luiz Cláudio Aí, cara Ô, Luiz Cláudio Chega, chega Que isso, meu? Pé, viado Vamos, PN Longo Raça, PN Longo Luiz Cláudio Olha o jogo Olha lá, Luiz Cláudio Olha o Lyle Isso Boa bola Vamos, Lyle O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é o juiz ali, ó Oi? Pode pegar Não, não, Lyle Deixa Samuel jogar na área Joga na área, Samuel Você Deixa ele jogar Não, é porque ele é canhota Ele é pra canhota Olha lá O Lyle vai ficar sem espaço, pô Entendeu? O Lyle vai... Capricha, Samuel Bolão Boa Mais uma Sua, volta aí Olha o jogo Olha o Kowalski aqui Bolão Vamos, PN Longo Vai, chuta Não vai não, viagem Não vai não Ah, Samuel Ah, não tinha Porque ele Queria estar na do... Vamos, Samuel Ah, meu Deus do céu, cara Boa, Miquel Boa, Miquel Ganha Tá bom Tá bom, mano Não quero que o time seja goleado Tomamos dois gols rapidão Gol Gol Que perigo Mano Mas não vale Eu vou de lateral Mas se sobrar, pular Passou Oi Pode que não tem nem banco, mano Mano, e se você for no gol Que o Volta aí na linha Que o Volta aí Ô, Celão Celão Eu passo e no gol No gol ele não pode não Pro gol, no gol Pro gol, Samuel Corta pra canhota, fi No gol ele não pode não, Celão Não tem ninguém que cata aqui fora, não, mano Você pega, galera Tira Todos os jogos acertam Travamente abate, porra Calado, mano, sacanagem Que se deixasse o Andrei catar Botava o Andrei Ah, não foi nada, cara O cara se corregou, mano Quem? Mas eu tô falando no periquito lá, ó Chega dando lá Opa, o periquito é velho, rapaz O piso tem 15 anos, cara Da idade do Andrei Esse treinador aí, ó Só quer time forte É, mano Eu ia trazer o Volta aí pra linha Não tem ninguém que cata, mano É, eu não sou a minha idade Ninguém sabe Você cata, Michael Mano, vou trazer Se trazer o Volta aí pra linha, mano O time vai ganhar mais, mano Ei, vai querer Volta aí no lugar No lugar do Luiz Claudio Volta aí no lugar do Luiz Claudio Você no gol É, isso que é o problema, né, mano Pelo menos eu vou arriscar muito, né, mano Mano, mas é o jeito, fi É o jeito, fi Pô, não custava nada, né, não O cara deixar o Andrei no gol, pelo menos Zê Alon brinca, su Oh, que é o jeito E o jeito É o jeito Oi 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 É o jeito que estou com a issa Mano Ai, da de tu A Indrei Ok retiraram você vai dar raça você vai dar vida mesmo vou Miguel depois você volta só pra ele jogar mano, o Mariano não jogou oito, mas depois do jogo não deixa você jogar no meio não na zaga? na frente? depois você volta no lugar do lá é raça Gabigol, não vira não cara que, o juizão? agora é o que joga o dodo não, o que você falou agora? você fala assim olha o jogo Kowalski o Jhonny vai entrar no sub-17? vai, vai isso pernilongo vamos Enzo, leva agora vamos Samuel, dá opção Samuel ah, chuta pro gol ei, ei juiz parou filho, agora é gol é agora pô, é agora deixa o Enzo bater deixa o Enzo bater mano deixa ele bater bate, bate, bate é você, é você você vai bater não, Pio, é o Enzo conversa não, não, não o Enzo, você sabe bater falta mano deixa eu bater mano não, deixa ele então mano é ele ah, que isso quem vai bater acerta o gol você não, não, não vai lá então vai lá, vai lá vai lá não, deixa ele bater deixa ele pegar capricha Voltaí capricha Rogério Cien vale filho olha a postura dele sai da frente aí Fera, sai do campo deixa o cara mesmo bater mas ele não quis ele falou que não sabe bater não ele não sabe mas ele sabe ele sabe bater mano, o cara vem lá, vem um pouquinho vem, vai Luiz Clóber pode reclamar cara começou a ser de novo mano, eu mandei o cara bater, tem que respeitar mano eu falei pro cara bater eu 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 é fácil de pegar essa bola no canto quando ela quica ela não sobe mais não pô Gabigol vamos dar raça cara ah não, sou mais eu sou mais eu aí eles tão com a menos gente, o Biru com a menos boa vamos Luiz Cláudio os cara tá virando o cara sai do campo aí o João Lucas sai do campo aí Michael reta pra trás deixa a frente 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 vamos vamos pega boa vou dar raça pra quem fazia gol lá, hein como é que ela foi muito mal organizada mano o time foi muito mal organizado mano vc aqui vc 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 Eu ia fazer diferença entre o time aí Ô, o Julinho quer fazer uma diferença danada, tá? O Julinho quer fazer uma diferença danada Mas também é 0-8 Ô, Voltaí Ô, Luiz Calde, é agora, mano É pra dar raça, cara Vem, vem, Gabriel Olha o golzinho aí, tá Pernilongo não tá participando do jogo também, cara Quem? O Pernilongo, velho O cara tá com medo? É, velho O cara ameaçando, falou que não tem como chutar O cara quer jogador, o cara chuta bola De onde que tiver, mano Resiste, mano Mano, eu acho que o covado tem que ir pra frente, mano Olha que doideira, cara Ô, Gabigol, vai no lugar dele lá Vem, Gabigol Arthur, vem um bocadinho, Arthur Vem, vem, vem Oi Qual o nome do 17? Do meu time? Pernilongo Então, ele e o Luiz Calde estão com medo, mano De jogar Luiz Calde até agora não encostou na bola Vamos, Luiz Calde, bota o pé Vamos lá E aí, o Miguel, olha Vamos, Pernilongo Olha aí, cara Caralho O que é isso? Foi nada, cara Foi nada No default também, mano Mano, o corbado que não tá dando certo, mano Passa ele pro ataque, mano Ele tá dando as bolas pro pedra Eu vou botar pra você por cima dele, mano E vai ser gol de gol De gol Olha lá Troca de ponta com o Pernilongo Ó, Pernilongo Você tá aqui na esquerda agora Na esquerda Cheio de medo, você viu É, mano Todo mundo, filho Todo mundo tá com medo de jogar O único que tá com medo é o Luiz Foi o jogo que tava mais emocionante Então, subiu 12 ou esse aqui? O do hoje, hein Subiu 12, tá hoje Pelo menos empatar, mano Foi nada Aí, ô Vai embora, Matheus Vai embora, Matheus Aí, ó Cuidar pra não fazer falta Putz, tá doido Capricha, Samuel Vamos, Pernilongo Vamos, Luiz Claudio Olha o jogo, cara Ah, não Não é possível, cara Você tá morrendo, Luiz Claudio Pô, perde a bola e marca, cara Pernilongo, Miguel Tem ninguém no banco, não Contesta a camisa pro Birajar ali O Birajar, pega a camisa aqui Pega a camisa Vamos pro Birajar Pelo amor de Deus Basta de lugar com ele aqui, mano Pelo amor de Deus Tô um menino ali, cara Cadê um menino? Tô no corpo, tô menino Vai, Luiz Claudio Vem, Samuel Vem, Samuel O que é isso? Samuel Onde é isso? O que é isso? Samuel 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 Vem, meu filho, vem Vamos, Birajar Leva, Birajar Olha o jogo, cara Vamos lá, Luiz Cruza Quem? Não, não, Michel Não, mano Não, dá ele então Vai, se você quer entrar no jogo Pega a briga Vai, vai no lugar do Miguel Pode, dá ele, dá ele, dá ele, cara Vem, Miguel Vem, Miguel Vem, Miguel Você não pediu pra sair, não? Não, não, mano Ele não pediu, ué Pediu Vai, Rian Ah, Rian aqui, cara Vamos, Perilongo É nossa bola Vamos lá, corta e bate lá Leva pra direita pra chutar Passa a camisa pro Rian Passa a camisa pro Rian, cara Nossa, mano Deixa o Itulo respirar, mano Vai lá, vai na zaga um bocadinho Vai, Miguel Ô, Miguel, no meio de campo Nem sinal de wi-fi, tá? Não, Miguel Não, que é a ponta lá, então Lá na direita, lá Ô, Itulo ponta Eu ia pegar, cara Ô, mas você tem que saber jogar todas as coisas Isso não, mano É, eu não Te dei sua oportunidade, Samão É pra você cortar e chutar, cara Você fica aí chupando chiclete aí, cara Vai dar mais inteligente, sim Ah, mano Mas você tem que seguir É, fi Dá sua oportunidade A última oportunidade Já, é no lugar dele aqui depois Ó, lá, querendo dar caneta, cara Ô, Itulo, o Rian, você falou Se você deixar ele entrar ali, pô Aí ele entra aí É, mesmo, tem um Rian, né, mano Pode ficar aqui atrás aqui também, mano É, mesmo Ele vai sair Vou pôr o senhor Mano, tá aqui no lugar do Luiz Claudio Luiz Claudio Leva, Perilão Vai fazendo gol, cara Ô, Perilão Ah, mano, você tá perdendo o jogo Você já tá rindo, cara Faz a poesa chutar, hein Faz a poesa chutar Olha lá Mano, você tá perdendo, mano Que profecia, juíza Não, mas é semana que vem Agora, Luiz Claudio Agora, Luiz Claudio Vamos 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 isso Mais uma Vamos, Perilão Agora, Erlândia de gol Corta e bate você Esquerda, Perilongo Esquerda, Perilongo 1